Crédito ou acessibilidade está garantido, diz Banco do Brasil. Projeto ativo desde 2012 já atendeu 79 mil pessoas com deficiência, mas estava ameaçado por falta de recursos. No primeiro semestre de 2020, Linha financiou cerca de 3.400 mil compras e equipamentos de tecnologia, tecnologia assistiva, no valor total de R$ 34 milhões. O governo liberou mais de R$ 5 milhões para pagar os juros e manter o programa até o fim do ano.